Você aí já conhece a maior plataforma de aulas de beat tênis do mundo todo? É a Beatflix, lá a gente tem mais de 400 aulas exclusivas divididas em 31 categorias diferentes É por isso que a gente é conhecido como a Netflix do Beat Tênis porque além de ser a maior plataforma, é tudo organizado com os melhores conteúdos didáticos então lá vocês encontram uma categoria para cada golpe técnico mostrando dicas da melhor biomecânica de como executar ele categoria tática, categoria psicológica com as melhores estratégias que existem no beat tênis os rituais psicológicos também para você desempenhar melhor nos torneios temos categoria também para professores com vários exercícios de aula para suas aulas não serem repetitivas e você conseguir ensinar todos os assuntos desde os mais iniciantes até os mais avançados categoria de preparação física para os atletas que querem melhorar o desempenho também dentro e fora das quadras categoria de nutrição, categoria de equipamentos, de treinos em casa e aproveitando a nossa Black Friday você vai pagar menos que um real por aula é isso mesmo que você está ouvindo menos que um real por aula para ter acesso a maior plataforma de aulas de beat tênis do mundo todo então é a maior Black Friday do beat tênis com 50% de desconto isso mesmo, metade 50% de desconto mas corram que vai ser só agora no mês de novembro então estou gravando esse vídeo especial para todo mundo que já conhece meu trabalho do canal Tudo Sobre Beat Tênis obrigado pelo apoio de vocês e vocês que gostam já da minha didática se vocês querem evoluir ainda mais então venham para a maior plataforma de aulas venham para a Beatflix e aí e aí e aí e aí